Boa noite agora para a Juliana Viliotti, que está chegando com todas as informações da previsão do tempo. Mais um dia seco e menos frio, né Ju? Boa noite para você. Isso, boa noite Natália, boa noite para você aí de casa. Hoje aqui em Campinas a máxima foi de 27,8 graus, quase. Aumentou um pouquinho? Aumentou, sim, mais quentinho, né? Só que foi mais um dia realmente muito seco. Campinas e Piracicaba registraram índices de umidade relativa do ar abaixo dos 40%. Itapira ficou com 27% estado de atenção. E aí faz tempo que a gente não tem uma chuva boa, né? Uma chuva volumosa, encorpada, né? Para dar uma limpada aí na nossa secura toda. Isso, aqui em Campinas desde o dia 19 de abril. Então há mais de 30 dias sem essa faxina na atmosfera. Muita gente perguntando por que disso, por que tão seco? Bom, trouxe aqui uma arte, a gente preparou para vocês para explicar. Nós estamos sob influência de uma grande massa de ar quente e seco, não só na região. São de nuvens carregadas, aproximações de sistemas meteorológicos que provocam, então, a chuva. Por isso, essa secura e por isso que a tarde tem esquentado cada vez mais. Mas... O que é isso daqui? Já está me chamando a atenção. Esse é a partir de segunda-feira e essa nuvem aqui com algumas gotinhas que a gente está vendo ali. Sim, é uma boa notícia. Já apareceu chuva no nosso radar a partir de nova frente fria neste final de semana, então. Então, tá bom. Então, nesse fim de semana não deve chover, mas a frente fria já começa a dar as caras, melhorando, então, a qualidade do ar? Ah, a gente espera que sim. É claro que a gente segue acompanhando, né? A frente fria no final de semana passa no sul do país e deve chegar aqui na segunda-feira. Mas até lá, olha só o nosso mapa para amanhã. A gente continua, então, tudo amarelão, sem previsão de chuva, tempo firme e seco. E aí a gente continua, então, com as tardes e as manhãs também mais quentinhas. Olha só, Piracicaba, Paulínia, Valinhos, Espírito Santo do Pinhal e Monte Alegre do Sul, com mínimas de 14 a 17 graus. Então, para algumas cidades já bem mais agradável pela manhã, né? Bem mais. Bem melhor para levantar, quem acorda cedo aí sofre bastante. E as máximas de 27 até 30 graus aqui em Paulínia. Então, temperatura aí mais alta, tempo mais abafado. Isso vai se acentuar conforme a frente fria se aproxima, né? Aquele efeito da pré-frontal, então.